Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo hoje eu trouxe mais um desenho de Descendentes 3 pra vocês, porque eu sei que vocês gostaram. Gente, teve um aumento de visualizações, de likes naquele vídeo. Muito obrigada mesmo a todos que curtiram, que deixaram comentários, que se inscreveram no canal. E prazer pra quem está aqui novo no canal, né? Um beijão pra todo mundo. E me perdoem por eu estar demorando um pouquinho pra postar vídeos, porque, gente, é bem complicado gravar vídeos de desenho. Mas me perdoem mesmo, tá bom? Então, finalmente eu trouxe pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Bom, aí eu fiz a cena Nightfalls, que todos eles lutam entre espadas. E aí eu fiz um estilo comic, que fica cada um dentro de um quadrado, assim, como se fosse um gibi, sabe? Que eu adorei, porque aí representa todos na cena, e eu adorei. Bom, eu estou usando os lápis aquareláveis da Faber-Castell, e também os lápis normais, que eu estou usando aleatoriamente. Bom, eu vou ensinar um truque com os lápis aquareláveis da Faber-Castell, que eu já fiz um review aqui no canal, eu vou deixar também pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu fiz, vocês vão ver que já vai estar pintado tudo atrás, tá vendo? Porque eu fiz com os lápis. Bom, você pega um lápis da... eu faço assim, você faz com uma certa pressão e uma folha. Você pode fazer tanto no desenho, na própria desenho, quanto numa folha. Aí você coloca um pouquinho de água, e só ir misturando que já vira uma tinta, gente. E é ótima, eu aconselho a vocês a comprarem esses lápis aquareláveis da Faber-Castell. E foi isso, pessoal, que eu fiz nos outros também. E aí eu estou demonstrando como eu fiz o da Mau, tá vendo aí? Eu fui pintando atrás, e aí eu fiz uns detalhes com uma cor mais escura, como se tivesse um fogo verde atrás da Mau. Porque Mau é a rainha, né? Dos descendentes. E sério, gente, ficou muito top o desenho. Espero demais que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.